Leonino, o que acontece com o Leonino? A carta de leão é uma carta de espiritualidade e naturalmente determina que vai ser uma semana no qual o signo de leão deve praticar rituais, meditação, praticar conhecimentos. Então é uma excelente semana de você começar um curso pra você fazer o teu ritual, pra você meditar, pra você fazer um exercício um pouco mais leve, né? Tipo um pilates que não é leve em questão de exercício, mas com uma... Respeita o limite do corpo, né? Uma yoga, um pilates, porque é a semana da espiritualidade pro signo de leão. E isso vai trazer pra vocês bons resultados se vocês seguirem essa boa dica. Então, boa semana pra vocês. Semana, Leonino!